Música Conhecer a América do Sul sobre duas rodas. O jovem Leonardo Soares viveu essa experiência e agora compartilha tudo o que viveu numa palestra aqui no Amfiteatro do Campo Santo Antônio. Passei um ano e um mês viajando de bicicleta pela América do Sul e foi uma experiência que eu tive de conhecer vários lugares que eu não conhecia antes e com um veículo que eu tinha independência de ir no meu ritmo. Um flechanzo ardiente Gostei muito, né? Acho que todo mundo tem a vontade de viajar, né? Eu achei bem encorajadora, esclarecedora, né? Estou pensando em fazer uma viagem parecida, assim, então pra mim veio bem a calhar, assim, eu achei muito interessante essa iniciativa. Ele trouxe vários aspectos diferentes e também de uma iniciativa que não é comum a gente ver por aqui, né? Música 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 Acontece que já quero ter...